oi gente eu não sabia nem pôr o capacete primeiro aí você vai fazer assim ó vai sentar e pra levantar você vai pôr o pé no chão e vai levantar e eu consigo pôr o pé no chão e fazer isso? sobe tipo num cavalo eu nunca estou andando em cavalo e eu ponho pra onde amor vou cair aí você pode olhar pro lado assim se você quiser ver a rua eu sei amor abraça as pernas em mim deixa eu parar eu tentava estar apertando muito? não, pode apertar, pode apertar menos tá bom você passou muito frio? não fico aqui, não preciso agora vamos te dar uma voltinha pra lá tá tranquilo? é? às vezes eu fechava o olho fechava o olho? quando você fechava o olho pra que fechar o olho? eu fechei o olho na frente do mato você começou acelerar, daí veio a lombada daí na lombada eu quase morrei da mão eu preciso de um radinho de um radinho? eu vim falando pra você vim falando no GPS só deu certinho agora eu ia falar do radar e tá no meu vida bati no tamanho quanto que você põe? só 45, amor? deixei o tanque sério? só com 45 reais? meu Deus amor olha o barulhinho igual tava lá do carro tá vindo? tá não tava fazendo tanque vazio tá com a tua máscara, amor? ó, parou o barulho agora, pessoal eu liguei ela aquela hora ela faz o barulho da injeção, né? aí depois ela para aí depois que eu abasteci o barulho continuou mas agora parou ó, vou ligar de novo vamos ver se dá pra ouvir parou de novo galera, mas tô gostando da moto depois vamos ver o que a Giovanna vai falar foi a primeira vez que ela andou de moto ela andou uma vez de moto na vida dela foi meia quadra e aí ela não tava nem conseguindo dormir ontem aí hoje eu cheguei não, vamos dar uma volta, né? pra matar a ansiedade dela e aí, amor? o que você tá achando por enquanto? tá viva? tô viva morrendo de medo morreu de medo? teve uma hora que eu quase voei da moto as pernas foram pra cima? né? a bunda saiu do caí e aqui, a hora que você acelerou aqui quando a gente saiu nossa, foi de morrer eu fechei os olhos você fechou os olhos e você viu que eu acelerava e freava pra você entender de apertar a perna em mim deu pra entender? deu quando eu acelero e quando eu vou frear você fica escorregando no banco você aperta a perna em mim pânico, amor ficou em choque fiquei em choque pânico na novinha pânico na novinha nada? você foi bem, amor eu bati a cabeça no teu capacete bateu? isso é normal acontece mesmo e você não achou o banco duro? não eu não achei nada não e você ficou com medo quando passa no corredor? não também não? olha só imagina andar esse caminhão passar no meio de dois caminhão nossa senhora agora você já está preparada para pegar a estrada agora estou preparadíssimo então daqui uns dias vai ter um vídeo na estrada e aí o negócio é pegar é a primeira vez na estrada eu estou ferrada aí vai ser o pânico aí vai ser o choque meu Deus mas eu não achei ela desconfortável não eu fiquei com dor na perna assim tipo perto do joelho aqui de apertar em mim né a hora que eu desci da moto agora dor minha bunda mas enquanto eu estava sentada eu não senti nada nem nas pernas nem nas costas a gente vai fazer uma viagenzinha de uns 80km aí vamos ver como é que vai ser não vai mandar um monte valeu galera um abraço para vocês fomos tchau é fomos que fala? fui é fui? fomos fumomos fumomos não fumos fumemos fumemos não a gente não fuma a gente não fuma a gente não fuma bebemos não é bebe? bebemos não é bebe mas não fuma Obrigado.